Vamos aqui pra frente, a polícia civil, gente, do Piauí prendeu nesta quarta-feira um homem identificado como Ercílio de Carvalho, mais conhecido como Pepeu, mais conhecido como Pepeu, de 36 anos de idade. A prisão ocorreu ali na cidade leste, como já diz o nome, zona leste da nossa capital, Teresina, imagens na tela aqui do Rota do Dia, nossos policiais bem preparados aí, cumprindo a sua missão, porque é assim, missão dada é missão cumprida e de acordo com informações da polícia, o Pepeu foi responsável aí por uma tentativa de homicídio contra um comerciante com o uso de arma de fogo ocorrido no mês de abril deste ano. Ercílio, o Pepeu de Carvalho e uma mulher, eles estavam em um carro que apresentou problemas mecânicos, aí a mulher se dirigiu a um moto taxista para solicitar uma corrida, porém, ao perceber que ela estava armada, o moto taxista se negou a fazer a corrida e começou aí a ser agredido. Gente, foi aí que o comerciante percebeu, tentou intervir e acabou sendo atingido por disparos de arma de fogo. O Pepeu chegou aí a dar três disparos contra o alvo, mas o comerciante sobreviveu. O Pepeu foi preso após o cumprimento de mandado judicial, ele estava em poder e em poder dele estavam drogas como cocaína e maconha e preso foi encaminhado a central de flagrantes de Terezina para procedimento do estado inglês. E esse é o Pepeu que vai passar agora com certeza alguns dias por trás das grades e dar aí um pouco de sossego à sociedade. E também a polícia, né, seu Ed? E também a polícia. Imagens aí do Pepeu sendo preso dentro da, possivelmente, sua casa. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira e é por isso que eu digo você que tem algum problema aí com a polícia, com a justiça, está pensando que a polícia, que a justiça esqueceu de você, meu amigo velho, coloque as barbas de olho porque a sua batata está assim. É, é desse jeito, dessa forma e dessa maneira. Pode configurar o seu despertador porque o nosso já está configurado. É o delegado Charles! É desse jeito! Não, 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 não. É, é, é. É, é.